Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a limpeza do sistema. É muito bom fazer a limpeza do sistema porque você vai sempre ter espaço na memória para poder navegar com mais rapidez, tanto na internet quanto no seu computador, abrindo seus aplicativos, seus jogos e tal. E se você deixar acumular sujeira no seu computador, na memória do seu disco, o que acontece? Com o tempo, vai ficando lento, até travar o seu computador, você vai ter que levar no formatador para formatar e no configurador para configurar. Por quê? Se você só formatar e configurar, seu sistema vai estar totalmente desprotegido e hackers ou vírus podem identificar seu sistema, roubar suas senhas e trazer transtorno e sofrimento para sua vida. Bem, quais são as ferramentas que nós vamos usar para você fazer a limpeza do sistema e você não precisar levar para fazer configuração e nem formatação? E isso se você configurar todo o seu sistema corretamente. Para você saber como configurar o seu sistema corretamente, assista os meus vídeos do canal do YouTube e lá você vai ver como faz. Beleza. Nós temos aqui essas duas ferramentas. Essa aqui é a cerclinha da Periforme. Você deve abaixar elas. Ou todos os produtos que você for abaixar, fazer download, você sempre abaixa de sites oficiais. Começa com www.nome-doproduto.com.br Aqui é da Periforme, né? Aqui é a original do Windows. Muita gente não conhece essa vassourinha aqui. Por quê? Porque não conhece o sistema. Bem, eu vou mostrar para vocês onde ela fica. A maioria dos computadores, dos sistemas, tem a barra de tarefa. E nas versões do Windows 7, no Windows 8, no Windows 10, tem algumas pequenas variações, mas no mais é tudo igual. Então vai abrir isso aqui, essa janela aqui, né? Você clica em todos os aplicativos. Vai abrir essa outra janela aí que você vai descendo. Clica com o botão esquerdo e vai deslizando. O botão esquerdo mau vai deslizando. Ou você pode também usar as técnicas de navegação como preferido. E vai procurar ferramentas administrativas. Aqui. Após achar ferramentas administrativas, você clica aqui e vai abrir. Você vai descer. Vai achar aqui, essa aqui. Limpeza de vidro. Você clica nela e abre ela e faz um atalho para a sua área de trabalho. Eu vou fechar aqui. Eu já abaixei a minha aqui e coloquei para a área de trabalho. Você dá o dois cliquinhos nela e vai abrir aqui uma janela. E dizendo aqui, selecione a unidade onde será executada a limpeza. Aí você clica aqui, aparece a unidade C e a unidade D. Geralmente não faz limpeza só na unidade C, onde está o sistema, né? Mas se quiser funcionar na C também, a gente só faz na C. Dá um OK aqui. Vai aparecer outra janela aqui. Calculando. A quantidade de espaço que você pode liberar no disco. Para a sua memória ficar mais espaço para você poder navegar mais rápido na internet quanto acessar o seu programa preferido no seu computador. Lembrando que é sempre bom você constantemente fazer uma limpeza no seu computador, né? E tal. Para você não ter problema, não ter dor de cabeça e tal. Ter sempre espaço, não travar. Muitas vezes a internet fica... Essa pessoa pensa que a internet está lenta. Na verdade não é a internet. Ou pode ser vírus, ou pode ser sujeira no seu computador. Ou má configuração. Ou nenhuma configuração. Por isso é sempre bom estar com o computador sempre configurado, né? E organizado. Bem. Aqui já calculou a quantidade. Você pode usar a limpeza do disco para liberar até 10.2 MB de espaço em disco C. Aqui eu tenho aqui a quantidade que eu vou liberar. 924 MB. Mas se eu marcar essa aqui, vocês percebem? 10.2 é a mesma quantidade que posso liberar. Se você quiser fazer uma limpeza mais avançada, Você clica aqui em limpar arquivos do sistema. É, a minha já está limpa. Eu vou fazer só essa limpezinha aqui. A básica. Então, ok. Vai aparecer essa outra janela aqui. Tem certeza que você deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim. Faz uma exclusão aqui. Aparece outra janelinha. Procurando os arquivos temporais da internet. Pronto. Está excluído os arquivos temporais. Seu sistema está com mais espaço para você navegar. Seu sistema vai ficar mais rápido. Se o seu sistema estiver totalmente configurado. Se não tiver, assista nossos vídeos no YouTube. E vocês vão ver como configura corretamente o sistema. Bem. Vamos ver um pouquinho a respeito da certinha. Aqui está aqui. Já está aberto aqui. Vou dar um clique aqui. Vou abrir ela. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, ó. Essa opção que eu já desmarquei aqui para mostrar. Aqui é para fazer limpeza. Quando você for clicar nessa barra aqui. Você coloca para fazer análise. Quando tiver 100% aqui. Você executa a limpeza. Ela vai limpar. Depois que terminar a limpeza. Você coloca no registro. Coloca aqui para procurar. Eu acho que vou fazer uma demonstração. Espera aí. Aí você vem cá. Você não quer fazer esse manual. Você marca opções aqui. Vem aqui, ó. Em executar o certinho. Quando vamos iniciar. Bem. Você marcou aqui. Pronto. Exclusão normal de arquivos. Beleza. Você marcou aí. Tá bom. Você nem precisa fazer manual mais. Ela vai fazer automático. Toda vez que você reiniciar. O computador ligado. Vai fazer limpeza aqui, ó. 2 ou 3 minutinhos. Tá ou seja. Entendeu? Deixa eu fechar ela aqui. Você nem vai ver. Sua área de trabalho vai ficar limpinha assim. E ela vai fazer a limpeza lá. Enquanto você pode navegar nos seus programas. E acessar a internet. Beleza. E tal. E. Enquanto a limpeza está sendo feita. Automaticamente. Bem, gente. Esse foi a minha dica de hoje. Tenha um bom proveito. E. E mantenha sempre a memória do computador do 6 limpa. E navegue com rapidez e boa sorte. E até o próximo vídeo. Obrigado. E dá um ok pra nós aí. Até mais.